Oi queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Espero que vocês entendam bem porque eu estou ótima, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo 25 tipos de crentes na igreja, parte 5 e é a parte final. Então se você quer esse vídeo, bora lá! Antes de tudo, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações clicando no sininho, me siga no Instagram, eu estou assistindo aqui na tela para vocês e que está aqui no link da descrição do vídeo. Então bora começar o vídeo. O vigésimo primeiro tipo é o crente atrasado. Rebeca, cadê a irmã Letícia? Era por ela ter chegado a 15 minutos, já são 7h45 e o culto começou 7h. É mesmo Larissa, eu não vi ela. Tudo bem parceiro Larissa, quantas horas são? Você pode me falar? Oi irmã, tudo bem parceiro? Finalmente chegou, né? São 8h15. Espera aí, então quer dizer que é hora da pregação? Sim, por quê? Ai que absurdo, só porque eu queria oportunidade. Mas você atrasou 45 minutos, o que você queria? Ah, eu queria que durasse pelo menos mais uns 15 minutinhos, né? Não custava nada. Só vai trazer 45 minutos, eu tinha que estar arrumada para vir para a casa do senhor, né? O vigésimo segundo tipo é o crente julgador. É verdade, mas eu acho que ele não faria isso. Letícia, oi! Você pintou o cabelo? Sim, por quê? Ah, porque o seu cabelo era preto, né? Você pintou de que cor? Eu pintei de castanho escuro. Ah tá, e os cílios? Você colocou os cílios por tiço, né? Até que combinam com você. Sim, eu coloquei, obrigada. Pois é, né? Você já reparou? A irmã Letícia, ela pintou o cabelo. E isso Deus não se agrada. Ela tem que mudar as atitudes dela, porque ela até colocou os cílios por tiços. Além de que eu achei essa maquiagem dela meio exagerada. Ah, pra que isso? O vigésimo terceiro tipo é o crente do tempo. Vamos ver se eu vou fazer hoje. Vamos ver o quanto as temperaturas vai fazer. Meu Deus! Vai fazer 10 graus! Vamos ver o que eu acho. Então tá, amiga, é isso. Tchau, eu vou pra igreja. Mas antes, eu tenho que ver o quanto as temperaturas hoje vai fazer. 32 graus! Não vou pra igreja hoje, vai fazer muito calor. Deixa eu ver por que a irmã Letícia não foi pra igreja ontem e antes de ontem. Oi, irmã Letícia, tudo bem? Por que você não foi pra igreja ontem e antes de ontem? E por que você não foi pra igreja hoje? Olha, vai subir uma mensagem. Deixa eu ver de quem é. Da pastora. Oi, irmã Letícia, tudo bem? Por que você não foi pra igreja ontem e antes de ontem? Por que você não foi pra igreja hoje? Oi, pastor. Então, eu vi na previsão do tempo que hoje vai fazer chuvisco e já tá começando. Então eu não vou pra igreja hoje não, tá? Desculpa. Ah, hoje o clima tá ótimo. Então eu acho que eu vou pra igreja. Ah, mas olha aquela lama da chuva de ontem. Quer saber? Deixa eu ver. O vigésimo quarto tipo é o crente que só busca quando precisa. Hoje é a festa da minha filha. Vai dar tudo certo. Que pena que eu não vou pro culto. Mas é a festa da minha filha, né? Primeiro a festa da minha filha. Depois é grande. Ah não, faltou 99 reais. Não vai dar pra fazer a festa. E agora vai faltar o bolo e os doces meninos. Eu acho que ela tá cancelada. Ah, eu acho que eu vou orar a Deus. Mesmo não tô muito presente aqui na igreja, eu acho que ele vai me ouvir. Meu Deus, devoram se depositar os 120 reais da minha conta. Pera aí, foi a Letícia que eu tava me devendo. Obrigada, meu Deus. Ah, eu acho que eu não vou pra igreja hoje não. Eu tô tão relaxada aqui, minha vida tá tão boa. Eu acho que eu vou amanhã ou quarta. Mãe, eu tenho um peço no cotidiano. Não é querendo estragar seu dia não. Mas eu tenho um banco e faltou 64 reais pra internet. Tudo bem, filho. Obrigada, Patinho. Ai, não. Eu acho que eu vou pegar o jorrisquinho. Eu vou pedir pra pastora orar pra minha vida financeira. Talvez melhore ou eu venho mais do que isso. Bom, meus queridos amados. Antes de encerrar o culto, eu queria perguntar pra alguém se alguém quer oração. Eu quero. Em nome de Jesus, amém. Irmã, Deus manda te dizer que se você... Que se você não mudar de estúdio, porque ele disse pra mim que você só busca quando precisa, as coisas não vão para a frente. É, pastora, sé que você tem razão. O 25º tipo e último tipo é o crente comilão. Glória a Deus, aleluia. Ai, eu tô com fome. Glória a Deus, aleluia. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu confesso que eu tô um pouquinho triste, porque não vai ter mais esse quadro. Ou talvez esteja, né? Uma segunda temporada, digamos assim, né? Porque se esse vídeo bater... Deixa eu ver, deixa eu ver... 60 likes, gente. É muito like. Se esse vídeo bater 60 likes, eu vou trazer outros tipos de crentes aqui, mas não é na igreja. Vai ser em outros lugares. A gente vai ver qual tipos traz aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos bater a meta do vídeo. 60 likes pra me trazer aqui outros tipos pra vocês, gente. Esse foi o fim do nosso quadro de tipos de crentes na igreja, mas tudo bem. E também, deixa aqui nos comentários outras dicas de tipos, sem ser de crentes, porque eu já fiz, né? Tipos de crentes. Porque tem que ser tipos, gente. Tipos relacionados ao meu canal. Ou seja, tipos de Deus. Tipos de crentes, igual eu já fiz, mas não é. Tipos de crentes na igreja, por exemplo. Dê outros dicas de tipos relacionados ao meu canal, tudo bem? Um super beijo. Fica com Deus. Jesus é o meu também. Tchau!